Existe aquela historinha, a galinha e o porquinho resolveram naquele dia tomar um café juntos e foram buscar uma lanchonete, uma boa lanchonete, quando chegaram lá pediram o cardápio e viram que pra café da manhã tinha ovos estrelados com bacon a galinha fez o maior, a galinha começou a cacarejar, cacarejar e tal que o prato era ovos estrelados com bacon mas o porquinho ficou triste, abaixou a cabeça e a galinha, vamos lá, porquinho, vamos lá, tomar esse café gostoso eu vou comer bacon e você vai tomar ovos e o porquinho ficou lá de cabeça abaixo e a galinha ficou pensando, por que o porquinho está tão triste assim? provocou, provocou, até que o porquinho falou e disse é, pra você dar o ovo é muito fácil é apenas uma questão de esforço depois você faz a maior festa, cococó, 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 e já deu o ovo mas pra eu dar o bacon eu tenho que dar a vida Deus está procurando, desculpe a expressão não galinhas que deem simplesmente o ovo e façam a maior festa todos nós somos chamados a dar a vida pelos nossos irmãos Deus está procurando homens e mulheres rapazes e moças dispostos a dar a vida a dar a vida